MÚSICA 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 Sei que um dia ao chegar, em que vamos encontrar Eu vou virar tipo um nuquenin Eu vou virar tipo um caçador de recompensas De um mercenário Ou seja, eu vou trabalhar pelos meus próprios interesses Quem quiser me contratar pra ajuda Vai ter que me dar alguma coisa em troca Porque eu não vou ajudar os outros Assim, de leve não Eu vou precisar de alguma coisa pra me compensar pelo meu trabalho, né? E tem muita gente que vai falar Ah, mas por que alguém pediria a sua ajuda, hein, mano? Seguinte Em 10 minutos, eu aposto com você daqui Nesse segundo episódio de série Nesse mapa novo, onde a gente foi resetado Você vê aqui que não tem mais nada Eu aposto com vocês que eu já dou Pelo menos 750 de dano Pelo menos Eu aposto, mano Eu aposto com a galera aqui, ó Então, ó, se eu conseguir, a galera vai ter que deixar o like Porque, mano, eu vou começar agora Esse negócio de pegar os 750 de dano Primeiro eu vou virar o guenin Que é a coisa mais básica do servidor, né, mano? Porque... É, eu fui pra academia já Pera, eu tô aqui virando guenin Mano, é que a coisa é ligeira Eu tenho 10 minutos Pra dar 750 de dano Ou seja, não é qualquer coisa, entendeu? Eu tenho que... Ah, e Breno? Ah, não, é verdade Sem noção Você tá falando isso pro futuro... Sub-Hokage, né? Ah, o que que tem que ser o futuro sub-Hokage? Tem nada a ver com a Konoha? Tem sim Eu tenho que deixar a Konoha tudo de boa E daí? Você vai desertar da vila Eu vou desertar da vila Mas eu não vou atacar a Konoha Só se alguém me pagar pra atacar a Konoha Mas é a mesma coisa Se Konoha me pagar pra atacar outro lugar Eu ataco Gostei Então a gente vai ter uma relação bem interessante É É isso, mano Eu não tô nem aí Dessa guerra de vocês aí Eu não tô nem aí, mano Eu sei que Se alguém quiser me contratar pra ajudar Eu ajudo tranquilamente Mas de resto O problema não é meu, não Eu preciso de algumas coisas Daquele Líder da Akati lá O Inê? Ele mesmo É o que você quer dele? Informações Que a gente pode dizer Tá, agora vamos continuar aqui, avô Porque, mano Eu tive um probleminha aqui com o jogo Mas nós estamos de volta aqui Eita Deixa eu acabar de vez com esse woodman aqui Porque aí eu já completo a missão Beleza E aproveito que também já consigo um TPzinho a mais aqui Tá, deixa eu ver aqui É Tá Meu próximo teste agora é fazer o que? Vamos ver Deixa eu ver Eu tenho o que? Madeira É Preta, verde e azul Tá, então Aqui, ó É preta A verde E a azul Pronto Aquilo não é cinza? Nossa, achei que era cinza, velho Não, completei Agora Se não me engano É a mais longe ainda É laranja e vermelho Vamos ver, ó Laranja Calma, acho que eu não acertei Tá, agora acertei E Vermelho Pronto Terminei Todas Agora vamos ver aqui, ó Eu tenho que derrotar o Iruka Ele me deu a kunai de genin Então não tem muito problema pra derrotar o Iruka Eu tenho aquele Não, não Prisão não Eu já vou conseguir mais 700 de dano Fica tranquilo Olha como eu sou um Um cara legal com você, velho Hum O que? Eu te ofereço espadinhas Ah, mas aí O Iruka aqui já me deu a kunai Já derrotei o outro Iruka Que o Iruka é fraco, né mano Ó Eu já tô aqui, ó Usando mais de UTPzinho que eu ganhei pra nessas missões Eu quero ver Ó, eu tô com 3000 de TP já Ó, deixa eu ver agora Eu completei a missão e verei genin Deixa eu ver Kit genin O que eu ganho com isso? Eu ganhei uma Uma banana de Konoha Que eu não tô nem aí, sinceramente Eu ganhei uma kunai reversa Ah, tá Kit é bem, né Batalha Hum? Kit é bem ruimzinho É bem ruim esse kit Tá, mas Agora eu já tô como genin Então deixa eu só ver aqui, ó É, eu tô Eu tô como WRN Então deixa eu ver Barra Tags Vamos ver se eu tenho até genin Não Tá, deixa eu fazer assim Então Agora Eu já vou começar O meu plano pra conseguir a espada De 750 de dano E pra isso eu vou vir aqui no hospital Nessa casa aqui na frente do hospital Que eu tenho que falar com a Tsunade E pronto Eu faço a missão aqui de derrotar ela De pegar, na verdade, uma carta roubada dela E agora Warp hospital? É Aí é uma casa na frente da Warp hospital Ah, eu tô vendo Você tem que matar ela? É, eu tenho Mas na verdade eu vou aumentar meu STR Pra ser mais fácil, mano O certo não era upar o STR Até porque como eu sou o Tihra Yuga acaba com o meu chakra muito rápido Então O certo era upar o SPI o Kong Pra não ter problema com isso Mas já que é assim, né Eu vou agora Derrotar a Tsunade aqui, ó Aqui, mano Tem esse jeito aqui mais fácil Acho que se eu ficar aqui em cima É até mais fácil de bater nele Vamos ver Vai demorar isso aí Vai, demora Mas quando eu conseguir isso Você vai ver Eu vou ter uma espada de 750 de dano Que eu vou usar por bastante tempo Até conseguir uma melhor Nós teremos Você vai fazer pra você também? Óbvio Boa sorte, demora um pouco A sua espadinha aí dá quanto de dano? A minha? É Dá 131 131? Uhum Ah, então já é melhorzinho que a minha A minha, como é uma Kunaid Nem dá só 40 de dano Mas tem problema que o meu Sharingan Me deixa dando 100 de dano Ó, vamos ver Depois eu tenho que upar meu Sharingan Falando isso Vamos ver Aqui tem Fusana, né, mano Aqui tem nó Sim, sim Eu vou upar meu Sharingan já, já Eu só quero primeiro, ó Derrotar essa Tsunade aqui E calma Que vai demorar um pouco, mano É, você é o Tihra, né, Brininho? É, eu sou o Tihra O que? E aí? E aí o que? Você O que que tem a ver com DNA, mano? Sai fora aqui, vai Eu tinha emprestado um pouco de DNA, né, mano Você só quer o Sharingan, né, mano Você é realmente uma Nage Que mentira Eu não disse isso Eu olho pra você Eu tenho uma cara de cobra, já, mano Por que será, né, mano? Sei lá, mano Você tem um olho meio de cobra Você é todo Brancão, tal Com o que é se trocado de pele Você é todo estranho, velho Você não sabe de nada, velho Nada Nada? Nada Sei lá, o seu jeito também é meio estranho Mas, olha Não é o que vai me importar Até porque eu não vou ficar aqui em Condor Por muito tempo Já, já eu vou sair daqui E, bom Eu já tô quase derrotando a Tsunade E, deixa eu até ver, né, essa aqui Eu tô com 125 de TP Eu preciso de 40 levels de MND Ah, já, já vou fazer alguma coisa Pra pegar esses 40 levels mais rápido Só deu pra ouvir Sharingan É, porque eu fico ativando meu Sharingan, né, mano Porque agora que eu tenho meu Sharingan despertado Eu já tô Meio que na vantagem com ele Porque Bom, ó, deixa eu ver Sem o Sharingan Eu dou Ó, calma Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Do 100 de dano Com o Sharingan Do 117 Já é uns 10 a mais de dano É pouco por enquanto Mas como o Sharingan tá no primeiro nível Porque eu despertei ele recentemente Ele ainda tá fraco Mas quando tiver nível 10 Ele, tipo Vai deixar muito forte Porque ele meio que multiplica O meu status Ou adiciona 10 Uma coisa assim Porque meu Meu STR por enquanto Tá bem baixo também Como você Não pretende Quer dizer Não tem uma vila ainda Eu posso te contar um negócio Ah Eu realmente tô atrás de DNA de algum dia Pra ter o Sharingan Sabe por quê? Por quê? Porque daí eu posso ter duas coisas ao mesmo tempo Que vão ser muito interessantes Hum E o que seria? Eu posso desbloquear os 8 portões E posso ter o Susan ao mesmo tempo Coisa que ninguém pode fazer Entendeu? Uhum Eita, eu morri Mas deixa eu voltar aí É, a carta tá dropada aqui É, vou voltar aí Só tô tentando resolver o problema aqui do negócio Que eu fui desafiar a Tsunade Mas não deu nada Ih, meu cabelo sumiu, véi Que estranho Tá, mas deixa eu ver aqui Completei E com isso eu ganhei Acho que é 10 mil ou 100 mil rios Mas não tem muito problema não Agora O que que eu vou fazer? Nossa, acertar o tapa é doído, hein? É, você acerta o tapa é doído O meu problema é que o servidor bugou bem na hora Que eu fui nela Tá, agora Eu morri e perdi o cabelo Então, é isso que acontece Ah, você perde o cabelo Fica calvo quando enfrenta Por algum motivo Agora, calma Eu vou Acho que é 45 moedinhas dessa aqui Vamos ver Pronto, 45 Agora deixa eu ver Warp Konoha Vamos ver Agora eu preciso Só que o bichinho spawnou aqui Spawnou E pronto Minha espada de 750 de dano Mano, é o Warp Banco Obrigado, beleza Mano, minha espada tá com 750 de dano agora Calma, você tem noção Mano, eu tô com Ó, 750 de dano com a minha espada E tipo, isso no primeiro episódio Primeiro não, no segundo Porque é o primeiro no novo servidor, né? E agora Qualquer bicho que tiver menos de 750 de dano Eu dou um tapa e ele vai embora Inclusive, eu acho que eu não peguei meu negocinho de genin Deixa eu ir lá pegar Porque eu tô vendo aqui Eu tô sem Inclusive, eu perdi meu chakra também, mano Não sei porquê que eu peguei meu chakra Eu peguei meu chakra Tu tem acesso ao kit? Genin? Não tenho Ah, então você é um genin Não, mas é que eu não tenho a tag genin É isso que eu tô falando Ah, eu acho que eu também não Eu acho que eu tenho que fazer mais alguma coisa lá embaixo Deixa eu ver aqui Só pra ver mesmo Ah, não tem não Deixa eu ver, ó Ah, aqui, ó Tinha que falar com esse cara Livro de formatura Pronto Peguei Tinha que falar com alguém? Agora eu acho que eu virei Negócio, vamos ver, ó Não, ainda não Tá Agora O que eu faço? Não sei, mano Acho que Já era pra eu ter pegado o negócio Ih, eu peguei de novo o bagulho do Do genin Tá bugado Tá Eu tenho o livro do mentor E agora? O que eu faço com isso? Boa pergunta Eu era pra eu ter virado genin Mas Pelo visto eu não virei Ah, sei lá Tá bugado, né O negócio de virar genin Por enquanto Mas não tem problema não Já consegui o que eu queria Já consegui minha espada Em 750 de dano Já tô bem forte agora E seguinte Mano, eu vou nem terminar o vídeo com um F5 Porque eu sem cabelo Fica muito feio, velho Fica muito feio Tá maluco, mano Eu queria meu cabelo de volta, hein Tsunade Tá, mas É, é bom que você me vingou Agora meu cabelo vai voltando daqui a pouco Mas enfim, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueça de deixar O gostei aí no vídeo Porque, mano Agora, pelo menos por enquanto Acho que eu sou o mais forte da série Só com essa espadinha aqui, mano Por enquanto E com o meu Sharingan Mano Ah, mas você tem o STR upado? Você tem o Sharingan? Não Mas Eu tenho outras coisas, Brindinho Veremos, veremos Ah, por enquanto sou eu ainda E fica tranquilo Porque Cada vez mais Eu vou ficar mais forte Porque Eu sou o que mais entende Desse mundo aqui Você não tá entendendo O que eu tô falando Então é isso aí Até o próximo vídeo E falou Falou